No próximo dia 25 de julho o Mercado Quartista vai ter a oportunidade de adquirir uma das melhores genéticas do Nordeste no 16º Leilão Aras Santa Helena, uma seleção de qualidade para quem gosta de vaquejada. Nesse pregão teremos também a venda de coberturas do garanhão campeão do Portal 2019, Arcanjo Toro. Não perca as grandes oportunidades do Leilão Santa Helena 2020. Acesse agora o site da Agresta Leilões e confira mais informações. O site também vai transmitir o leilão no sábado dia 25. Mais informações também através do telefone que está no seu vídeo Você Fala com Júnior Machado. Em breve mais detalhes aqui no Abra a Porteira.